Nos lugares onde fui Não te encontrei Não pude perceber Nem te sentir Eu tentei achar Jesus Como eu sonhei E não estavas lá Oh não Procurei quem tinha as vestes De um rei E não estavas lá Não entendi Não te vi pelos palácios Da cidade Até que te encontrei Com os pés feridos Não podia ser aquele O meu Jesus Onde está tua coroa De brilhantes E por que se veste feito Pescador Sua voz tão mansa E falou Meu reino não é desse mundo E jamais Encontrarias de outro jeito Porque o bem maior da vida É o amor É o amor Ah, 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 ah Com os pés feridos Não podia ser Aquele meu Jesus Onde está tua coroa Onde está tua coroa De brilhantes E por que se veste feito E por que se veste feito Um pescador Sua voz tão mansa Me falou Me falou Meu reino não é desse mundo E jamais Encontrarias de outro jeito O que o bem maior da vida É o amor Assim mesmo Dei a vida Numa cruz E foi por amor Morri por ti Suportei uma coroa De espinhos Para ser Teu Salvador